Melos, proponho vermos um filme no MelKids. Estás doido, Melos? Mas é cantar karaok. Karaok, Melos. Vamos a jogar. Só para ouvir quem que manda aqui, vamos ver notícias. Temos que estar informados sobre os rostos do Ronaldo. E só ouvíssemos antes uma história. História? Isso é para miúdos, Mel. Chegou o MelKids com conteúdos para os mais novos e grátis para clientes Mel. Construa o seu pacote a partir de 30,90€. Adira já. Mel, o comando é meu.